Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, certamente todos concordamos que uma dimensão absolutamente fundamental na saúde é a capacidade de resposta ao nível dos cuidados de emergência pré-hospitalar e, infelizmente, o colapso a que se assiste nesta dimensão não é de agora. Faltam centenas de técnicos e é pública a percepção de que o INEM está em falência operacional. Isto significa que não tem havido vontade política nem para captar profissionais, nem para manter a rede de viaturas de emergência a funcionar em pleno. Ainda esta segunda-feira, o INEM chegou a ter 107 chamadas em linha de espera. Na terça, um utente em paragem cardíaca acabou por morrer, os meios de emergência chegaram quase meia hora depois. No mesmo dia, um jovem motociclista, acidentado grave, entrou em paragem cardíaca e também não resistiu à espera. Senhores Deputados, não é aceitável que morram cada vez mais pessoas à espera de uma resposta nos serviços de emergência médica e se hoje aqui a palavra de ordem é precisamente emergência, eu pergunto o que é que o PSD e o Governo está à espera para resolver de uma vez por todas uma daquelas que é uma falha estrutural, há muito identificada e que reiteradamente nos impedem de salvar mais vidas. E a falha mais difícil de resolver será sempre aquela que não é assumida. E neste âmbito, é bom lembrar que o INEM tem tido uma tendência para reiterar, para rejeitar a sua má gestão. O seu Presidente, confrontado com a incompetência da sua direção, num tom de sobranceria muito característico de quem se sente inatingível ou protegido por uma qualquer força que desconhecemos, não se demite. A pergunta que tenho é a seguinte, o PSD vai ou não instar o Governo a demitir o Presidente do INEM, muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Tava.